Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é virar? Fala galera! Gente, hoje acordei feliz, acordei bem exposta para trabalhar, porque Deus me deu uma nova oportunidade de acordar, está com saúde, então a gente tem que comemorar e ser feliz, não é virar? Sim! Olha, hoje a gente vai fazer uma receitinha, sobrou pão em casa, nunca joga fora, sempre dá para a gente fazer uma receitinha diferente e gostosa, né? É uma receita que você pode comer como sobremesa, no café da tarde, na sobremesa da janta, o horário que você quiser, até no café da manhã. A qualquer momento. A qualquer momento com o pão, com o pão adormecido, com o pãozinho que está mais durinho, é fácil, é gostosa e bora Bira fazer o nosso pãozinho hoje? Bora! Então vamos lá, olha, aqui eu tenho dois pão adormecidos, que eu cortei aqui assim ó, em fatias, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer isso aqui ó, a gente vai dar uma picadinha neles assim, muito facinho, é gostoso, fica fácil. Se você tiver mais pão e quer fazer uma assadeira grande assim, olha, é só aumentar a receita. Como sempre a gente não perde nada aqui, gente, pão dormido a gente não joga fora. Não. Cansou de fazer torrada? Faz essa receita que vocês vão gostar, porque fica bom demais. É, e enjoou dessa daqui, fez um tempo? Não gostei mais no canal aí, não tem Bira? Bira outra. É, e tem bastante já feita no canal com pão aí. Nossa, a gente faz o pão virar até filé mignon. É isso aí, o importante, ó, não brinca não, que aí eu mando buer o filé mignon, coloco um pãozinho e dá uns bolinhos maravilhosos. Gente, lembrando, se vocês gostarem, já senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook e manda pra todo mundo, né Mari? É, pros amigos, pros inimigos, pros aquele amigo, aquela amiga mais chegada. Faz aí que a gente vai comer um café da tarde aí com vocês. Aqui eu tenho um copo de leite, ó, eu vou, ó, colocar aqui esse copo de leite e vou deixar esse pãozinho adormecido aqui, ó, mais ou menos uns 10 minutinhos. E aí a gente vai deixar ele aqui e vamos continuar a receita, ó. Ó, vamos bater aqui, eu tenho 3 ovos, lembrando, se você for fazer a mais, for fazer uma assadeira grande, é, aumenta o seu ovo, coloca mais ou menos a 3, dependendo, você coloca a 6, porque aí vai ficar o seu, seu bolo, sua sobremesa, deliciosa, muito fácil de fazer e vai dar pra família inteira. Às vezes você tem família grande, não é? Sim. Ó, aqui... Gente, essa receita é aquela que você come um pedaço e quando ela come outra, ela que viu, comeu tudo e quer que ela quer mais. É isso aí, é bem desse jeito mesmo, o bicho já entendeu. Olha, eu tenho aqui duas colheres de sopa bem cheia de margarina. Vocês podem pôr manteiga e as pessoas que não comem margarina, manteiga, ela pode pôr azeite, não é verdade? Que vai dar certo. É, ó. Lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo. É isso aí. Olha aqui. E vou vir aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma, é, meia xícara, mais que meia, de, é, como que é o nome disso aqui? Uva passa. Uva passa, que eu tava falando até agora e esqueci, né? Aquela uva passa que a gente só usa no Natal, gente, a gente desenterra ela pra usar em outras receitas. É, então, e vamos que vamos. Vamos supor que você não gosta de uva passa. Você pode pôr fruta cristalizada, né, mesmo? Ou não pôr. É, olha aqui, ó. O pão já tá bem, ó, adormecido, bem assim, ó, molinho, ó. Vamos colocar isso aqui, tudo aqui dentro, ó. Olha aí. Misturei aqui tudo a uva passa. E agora eu tenho aqui duas colheres bem cheias de amendoim triturado. Vocês podem pôr castanha, pode pôr, que nem eu falei, é, fruta cristalizada. Ou, né, alguma coisa que vocês gostem, né, Mira? Qualquer grãos que vocês gostem, que você acha que vai acrescentar, fica mais gostoso, né, mãe? É, depende do que você tem em casa e do que você gosta. É, agora eu tenho aqui uma xícara bem cheia de açúcar, ó. Agora a gente vai, ó, mudar aqui, tirar esse garfo. E vamos misturar isso aqui bem misturadinho, ó. Misturei bem misturado. Agora eu vou deixar ele aqui. E aí, eu vou vir com essa forma aqui. Essa forma minha é aquela uma de abrir. Se vocês não tiver, vocês colocam a forma que tiver pra fazer que vai dar super certo também. Pode ser a de pudim, né, mãe? Pode ser a de pudim. A que ele estiver, vai dar certo. E agora eu coloquei aqui, untei com margarina bem untado e polvilhei açúcar, ó. O açúcar refinado. Pode ser a refinada e a cristal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai despejar tudo aqui, ó. Ah, lembrando, eu já deixei o meu forno ligado a 200 graus. Já faz mais ou menos uns 15 minutos. Aí, vai pro forno e vou deixar no forno mais ou menos de 30 a 35 minutos. Depende de forno pra forno. Vocês vão dando uma olhada no vocês aí. E quando tiver pronto, a gente volta pra comer essa delícia. Ficou pronto essa gostosura. Mostra aí, Vira. Olha aqui. Agora a gente vai tirar aqui, ó. Ficou 30 minutos, né, mãe? Isso aí. Espera aí. E mais 5 pra esfriar. É. Olha só que maravilha. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui açúcar de confeiteiro. Se vocês não tiverem açúcar de confeiteiro, vocês podem usar açúcar normal, refinada. Se não tiver refinada, então usa cristal, né, Vira? Sim. Mas não deixa de fazer, que é muito gostoso, olha. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou jogando assim, ó. Gente, que delícia, hein? Show de bola. Façam. Não perde pão. Aquele pão que já tá lá querendo jogar fora, não joga, gente. Não joga. Dá pra você fazer várias receitinhas e uma deliciosa é essa. É verdade. Terminei de polvilhar o açúcar aqui de confeiteiro. Agora, gente, é só comer essa delícia. Com cafezinho, com chazinho, com refrigerante, com suquinho, né, Vira? Pessoal, senta o dedo no like, se inscreva, ativa o sininho. Olha que lindo que ficou, que maravilha. Hum, tá enchendo a boca. Pra saber o sabor. Isso aí. Se inscreve se não for inscrito. Aqui tem vídeos todos os dias. Uma receita melhor que a outra é pra você aprender, ensinar, pra você fazer pra sua família. Seus amigos. Vamos comer essa delícia, porque tá dando água na boca. Vocês não têm noção. É igual aquela, meu bem, você me dá. Água na boca. Olha. Olha só. Olha. Eu vou cortar assim. Gente, que sobremesa. Porque eu quero mostrar pra vocês. Cafézinhos da tarde não serão os mesmos, mas, hein? Passa pra cá. Passa pra cá. Que eu também quero experimentar. Delícia. Não é, Vira? Fala pra mim. Delícia. Não aguento, vou comer outro pedaço. Olha. É bom demais, gente. Fica leve, né? Macio por dentro. Super fofinho, leve. Não fica muito doce. Gostoso é o nome. Gostoso. É uma gostosura mesmo, né? O sabor do amendoim. É verdade. Gente, espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa joia, like, se inscreva, fala pro vizinho, pra amiga, pro amigo. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.